Boa noite, pessoal. Meu nome é Henrique Martins, Mr. Supra-National Brasil 2023. E um fato divertido sobre mim é que não é minha primeira vez representando meu país. Eu era um jogador profissional e representava o Brasil no Olimpídeo e no World Championship. Sim, obrigado! E agora eu tenho a chance de representar meu país novamente aqui no Supra-National, da melhor maneira que eu posso. Obrigado e tenha uma boa noite. Tchau, tchau!